Olá galera, então nós vamos agora aprender a fazer este vasinho, este lindo vasinho que dá de você usar em decorações de casamento, de festa do seu filho, onde você quiser. Eu vou usar este vasinho para decorar uma macarronada que aqui nós jovens vamos fazer, e daí este vasinho vai ser para decorar a nossa macarronada e colocar em cima da mesa. Um vasinho muito lindo, vemos aí a foto do vasinho muito bonito, também temos a foto de vários vasinhos, ele fica muito bonito e um preço muito baixo para ele ser feito. Então, para fazer, a gente vai precisar de TNT, TNT marrom, no caso eu peguei aqui um quadrado, vamos precisar também do TNT branco, no caso um quadrado um pouco menor, para que a gente possa fazer um efeito bonito no vaso. Vocês estão vendo ali, um quadrado grande e um menor, vamos precisar também de TNT estampado, no caso peguei ali com estampa de flores. Vamos também precisar de uma tesoura, de elástico de dinheiro, aquele elástico que colocamos em dinheiro, um bastão de cola quente, no meu caso era fino, né? E, por fim, os copos, copos grossos, para que não se quebre fácil, né? E vamos lá, vamos aprender a fazer? Bom, nós pegamos o nosso TNT grande e deixamos de lado. Colocamos o copo de boca para baixo e colocamos o nosso maior pedaço de TNT, tentando achar o meio ali do TNT para que ele fique bonito. Logo após, vamos ver, tentamos achar o meio ali, eu encontrei o meio e aí, agora eu tento moldar para que ele fique moldado no copo e fique bonitinho. Vocês estão vendo as pontas que estão ali, as quatro pontas, agora eu pego o tecido branco menor e coloco as pontas do branco onde não tem ponta, para que fique o efeito bonito. Faço do mesmo tipo que eu fiz com o marrom, moldo ali o nosso TNT. E, logo após, eu pego o meu negócio de dinheiro e coloco ali no copo. Vocês viram? Coloquei até quase ali embaixo no copo o nosso elástico de dinheiro e viram. Vocês estão vendo que aqui ele não está ainda bonito, ele está com as suas pontas caídas, né? Pelo motivo que nós devemos pegar ali o elástico de dinheiro e nós devemos puxar para cima até na bordinha do nosso copo para que as pontas possam ficar bem levantadas e para cima e que fique bem bonito o nosso vasinho. Então, vocês estão vendo ali, eu estou puxando o elástico. Estou puxando o elástico para cima e ele ficou assim, bonito, levantado para cima. Muito lindo. Com as pontas, né? As pontas bem feitinhas, eu posso ir moldando também as pontas. Agora, eu pego o meu TNT estampado e faço faixas com o TNT. E coloco ali para dar um acabamento e também para não mostrar o meu elástico. Pego ali e colo com a cola quente. E aqui está o nosso vaso pronto, bonito, para a nossa decoração, da nossa festa, onde a gente quiser colocar. Ali depois eu vou colocar flores do campo para ficar bonito. Aí, por fim, a foto. Muito obrigado, curtem e compartilhem.